Marote do chico inteiro, valeu! Um beijo pra você, Felipe! Vambora, vambora! Vambora! Eu deixarei a areia, a cobertar de você O seu cabelo enrolado, leva um cacho de bebê Sorte do salto, é do seu zaba O seu música é do seu cabelo Vambora, vambora! Vambora, vambora mais eu! Vambora, vambora mais eu! Vambora, vambora! Vambora, vambora mais eu! Vamo senhor! O vento faz o dedo, o planta beira nos dá Acostumado, tô rebolado Acho que não passa do seu sapato O santo dela desceu, a chagada tá lavado Esprimando a mais eu, bumbar a mar Embora a mais eu Embora a mais eu, ô bumbar a mar Embora a mais eu Hora de trabalho Hora de trabalho Hora de trabalho